Marcelo Lacarreta, sou professor da PUC Minas, sou professor de jogos digitais, roteiro e narrativas e design gráfico. O Cher são uma espécie de curadores, são eles que organizam o material, recebem, organizam, fazem a decupagem, chamam as pessoas para ajudar a gente, para catalogar isso melhor, para poder selecionar os melhores, premiar os melhores. Como é que você vê a inserção desse modelo dentro do simpósio? Bom, o fato da arte, é notável que existe arte em qualquer lugar. Em jogos digitais, nós temos um nicho muito bom de mercado, principalmente no mercado brasileiro, de game designers que desenham, e desenham bem, e desenham em qualquer lugar. Tanto, vocês vão ver ali, que tem tanto arte feita no traço, à mão e tal, temos coisas feitas no Photoshop direto, temos coisas feitas no Blender, coisas feitas em ZBrush, então, não temos só artes para computadores, para videogame, também temos artes para jogos de tabuleiro, então temos produção gráfica. A amostra de artes é exatamente a exaltação dessa tecnologia e todas as ferramentas que estão à mão, hoje, de todos os game designers, offline ou não. Agora, sobre o papel de estar, você aqui representa uma classe, uma instituição, você representa quem aqui? Faz parte do colegiado do curso de jogos digitais, o curso de jogos digitais na PUC Minas é um dos melhores do país, ele tem nota 5 no MEC, então, a nossa representação no SB Games sempre é bem, uma representação grande, nós temos um grupo de mais de 20 alunos aqui participando junto com a gente do evento, então, a gente faz uma excursão todo semestre, todo ano, a gente já tem marcado no nosso calendário de eventos, que esse é um evento importante para a gente, e trabalho com os alunos também, orientando a escrever artigos, então, a nossa participação é em todas as frentes possíveis. Como é que o evento abre portas ou se coloca saindo daqui quando acaba ele? Bom, aqui, eu costumo chamar o SB Games de o grande encontro, então, até academicamente falando, aqui a gente oxigena o curso, aqui a gente consegue ter um espaço de diálogo, um espaço de encontro, de conhecimento, de troca, de compartilhamento, de conhecimento, de, enfim, né? É aqui que a gente mostra e é mostrado, então, é o melhor lugar para se fazer isso. Você acha que as pessoas que estão hoje expondo, se é que expor é uma palavra que funciona, aqui no festival, no simpósio desse ano, elas representam o que está rolando no mundo dos games? Bom, ali nem são crianças, né? São game designers em treinamento, né? Então, é legal eles terem esse contato com uma realidade que a minha geração não teve, e a geração dos meus alunos, por exemplo, tem uma dificuldade gigante de chegar para os pais e dizer, olha, quero ser game designer, mas isso existe, tem curso disso, como funciona? A pessoa vive bem disso, né? Consegue sobreviver, né? Então, é muito interessante eles perceberem que existe cada vez mais essa vivência, não só acadêmica, mas de mercado também. As pessoas entenderem que existe um mercado de jogos no Brasil, em franca ascensão, e de que eles podem se sentir representados, né? Isso pode ser, sim, uma profissão do futuro. Como você enxerga a importância de terem pessoas preocupadas em fazer simpósios como esse? A importância de eventos como esse é a paixão. É a paixão que nos une, é a paixão que nos faz continuar em frente, seguir em frente, criar eventos dessa natureza. Então, quanto mais gente apaixonada participando de eventos assim, não só na organização, mas também vindo para cá ver o trabalho, o mercado de jogos e, como tudo, o nosso mercado, né? A nossa vivência, a nossa sobrevivência, né? Nosso ecossistema só tende a se fortalecer e ficar cada vez melhor.